Paraguero 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 Quero um bebê do leu e sua boca Como se fosse uma menina rainha Quero escrever na lei a sua história Junto com a minha Ter um acorde doce da guitarra Tocar as rosas do meu pensamento Tocar os versos e esquecer a fibra do meu sentimento Eu estou apaixonado por você Esse amor é tão grande Estou apaixonado Estou apaixonado E só feliz Vou ser atorristante Paraguero 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 Paraguero